Já era pra ter te esquecido Mas a minha culpa é invertida Não sou eu, tem sempre alguém pra machucar essa ferida Até o meu vizinho que mal fala comigo perguntou de você E aquela tia distante que confunde o seu nome Perguntou quando você vai aparecer Me embolei pra responder Mas eu tive que dizer A gente se deixou faz tempo É por isso que eu fico bebendo Do jeito que eu tô sofrendo Sou o colinho da mamãe que eu tô querendo A gente se deixou faz tempo É por isso que eu fico bebendo Do jeito que eu tô sofrendo Sou o colinho da mamãe que eu tô querendo E é Jéssio Santana Em nome de Rabelo Produções Portal do Arrocha Até o meu vizinho que mal fala comigo Perguntou de você E aquela tia distante que confunde o seu nome Perguntou quando você vai aparecer Me embolei pra responder Mas eu tive que dizer Que a gente se deixou faz tempo É por isso que eu fico bebendo Do jeito que eu tô sofrendo Só o colinho da mamãe que eu tô querendo A gente se deixou faz tempo É por isso que eu fico bebendo Do jeito que eu tô sofrendo Só o colinho da mamãe que eu tô querendo Portal do Arrocha Portal do Arrocha Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de arazer Eu gosto até desse doido Mas tá brincando comigo Sinto rebolo gostoso Quem tá perdendo é você Oi Te liguei Deve tá ocupadinho Tudo bem Tô com outro contadinho Te liguei Deve tá ocupadinho Tudo bem Tô com outro contadinho E quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar Senta, senta, senta Eu vou sentar em outro lugar Senta, senta, senta Eu vou sentar em outro lugar O L do Produções Doquinha, Cd e Alagoas Tamo junto Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de arazer Eu gosto até desse doido Mas tá brincando comigo Sinto rebolo gostoso Quem tá perdendo é você Oi Te liguei Deve tá ocupadinho Tudo bem Tô com outro contadinho Te liguei Deve tá ocupadinho Tudo bem Tô com outro contadinho E quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar Senta, senta, senta Eu vou sentar em outro lugar Eu vou sentar em outro lugar Senta, 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 eu vou sentar em outro lugar Senta, 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 eu vou sentar em outro lugar E é Jesse Santana, e essa é nossa Eu queria encontrar alguém que me fizesse tão bem Que me fizesse sorrir Já passei por várias noites tristes Esperando que o sol aparecesse com seu brilho Não sei se devo mesmo acreditar Que a seu lado é meu lugar Que você é tudo pra mim Mas tenho medo de me entregar De outra vez me machucar De sentir tudo de novo Quando o meu olhar foi encontro com o seu Fiquei parada Não vem com esse sorriso lindo Porque assim se me maltrata então Mais uma vez Alguém valeou meu coração Eu queria encontrar alguém Que me fizesse tão bem Que me fizesse sorrir Já passei por várias noites tristes Esperando que o sol aparecesse com seu brilho Não sei se devo mesmo acreditar Que a seu lado é meu lugar Que você é tudo pra mim Mas tenho medo De me entregar De outra vez me machucar De sentir tudo de novo Quando o meu olhar foi encontro com o seu Fiquei parada Não vem com esse sorriso lindo Porque assim se me maltrata Quando o meu olhar foi encontro com o seu Fiquei parada Não vem com esse sorriso lindo Porque assim se me maltrata Então Mais uma vez Alguém valeou meu coração Portal do Arrocha Portal do Arrocha Arrocha Outra vez Outra vez Cê não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera A louca A louca Spoon Produções Girará Tamo junto Pra você Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Supera Para de insistir Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera E eu Here we are And I can't think for all the pain we say The starting guard will take me home Música 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 Portal Música 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 Quando tentei te odiar falhei Porque eu só quero o melhor pra você O melhor, o melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor, o melhor O amor não prende e me deixa viver O melhor, o melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor, o melhor O amor não prende e me deixa viver Mais uma letra de mensagem sua Não é a primeira, mas vai ser a última Nem toda confirmação de leitura Já acabou meu repertório de desculpas Pelo visto outra vez errou com ela E tá me procurando pra errar de novo Mas não vou entrar nessa bola de neve Arranja outra pra apagar seu fogo Alguém aqui tem que respeitar Isso que se chama de relacionamento Alguém aqui tem que respeitar Você podia ao menos fingir um sofrimento Oh, 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 oh Pelo visto outra vez errou com ela E tá me procurando pra errar de novo Mas não vou entrar nessa bola de neve Arranja outra pra apagar seu fogo Alguém aqui tem que respeitar Isso que se chama de relacionamento Alguém aqui tem que respeitar Você podia ao menos fingir um sofrimento Alguém aqui tem que respeitar Isso que se chama de relacionamento Alguém aqui tem que respeitar Você podia ao menos fingir um sofrimento E calma aí Nunca falei que ter um relacionamento é ruim Entenda Só não nasce pra isso Eu não tenho talento pra ter compromisso Será que vale a pena arriscar Se até ontem tava tão gostoso do jeito que tá E se um dia eu quiser mudar Vai ser só de boca, de casa ou de bar Eu quero ver me acompanhar Eu não nasci pra ficar presa Eu nasci pra ficar só Deixa eu solteirinha que é melhor E deixa eu solteirinha que é melhor Solteirinha é bem melhor Eu não nasci pra ficar presa Eu nasci pra ficar só Deixa eu solteirinha que é melhor E deixa eu solteirinha que é melhor Vida boa é a minha Da sua eu tenho dor Ande sozinha Do que mal acompanhada Então deixa eu solteirinha E calma aí Nunca falei que ter um relacionamento é ruim Entenda Só não nasce pra isso Eu não tenho talento pra ter compromisso Será que vale a pena arriscar Se até ontem tava tão gostoso do jeito que tá E se um dia eu quiser mudar Vai ser só de boca, de casa ou de bar Quero ver me acompanhar Eu não nasci pra ficar presa Eu nasci pra ficar só E deixa eu solteirinha que é melhor E deixa eu solteirinha que é melhor Solteirinha é bem melhor Eu não nasci pra ficar presa Eu nasci pra ficar só E deixa eu solteirinha que é melhor E deixa eu solteirinha que é melhor Vida boa é a minha Da sua eu tenho dor Vida boa é a minha Da sua eu tenho dor Tão cheia de certezas Você duvidou Você duvidou Que não existia mais Esquícios de amor Saiu perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade Eu ia te encontrar Agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí Logo passa Agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí Logo passa Não sobrou nada Não sobrou nada Você não sai da minha cabeça Bem que eu tentei Tirar você do coração Quase pirei Você não sai da minha cabeça Bem que eu tentei Tirar você do coração Eu quase pirei Já me toquei O que você quer Já deu Por favor esqueça Tudo que a gente viveu Então para Então para, 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 para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá no beco sem saída Para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá no beco sem saída Você não sai da minha cabeça Bem que eu tentei Bem que eu tentei Tirar você do coração Eu quase pirei Você não sai da minha cabeça Bem que eu tentei Tirar você do coração Eu quase pirei Já me toquei O que você quer Já deu Por favor esqueça Tudo que a gente viveu Então para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá no beco sem saída Para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá no beco sem saída Sai, sai, sai da minha vida Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou uma mina que arregaça na noitada E só para em casa muda o mundo Na verdade eu sou uma nada que tinha tudo Mas não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhada na festa lotada Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhada na festa lotada Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Nem tudo o que eu gosto é o que eu vivo Nem tudo o que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou uma mina que arregaça na noitada E só põe em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhada na festa lotada Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível da tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhada na festa lotada Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível da tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você